Que Nenhuma Família Falta De Amor Que O Casal Seja Um Para O Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separe Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue De Baixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também E Que Maritime Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida De Ninguém Vá Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos olhos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Abençoa Senhor as famílias, amém 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 Sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei das vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Te amarei, Senhor. Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. Te amarei, Senhor. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na folga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Para chorar e sorrir Ao me criar tu me deste Um coração pra sonhar Inquieto e sempre abater Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Maria que Deus amou e escolheu Maria que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Maria que eu quero bem Em cada mulher que a terra criou Em cada mulher que a terra criou In ghost de Deus Maria deixou Maria deixou Eu sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo 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 Tua tentura, Senhor, vim me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de tuas mãos Como era bom, não é que acabou de tudo, mas como era bom aquele tempo Em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda E ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro Depois vem a televisão e muitos pais dizem Daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa Há famílias que controlam a televisão Há famílias que são controladas pela televisão O botão está do lado de lá Mas aquelas que o botão está do lado de cá Dizem assim, agora chega Agora é nós no pedaço Felizes os pais Que conseguem Controlar o tempo de televisão dos filhos Felizes os filhos Que estudam E conseguem controlar o seu tempo de televisão Não podemos nos transformar Num povo de telespectadores Nós temos que olhar de perto Telespectador é que olha o que vem de longe Tem que olhar o que está perto Primeiro olhar o pai e a mãe Quem sabe vai respeitar um pouco mais Não deixe a televisão mandar em você E olha que eu trabalho na televisão Se eu estiver dizendo bobagem Me desligue e olhe um para o outro que é melhor Não é porque eu trabalho na televisão Os padres mais conhecidos Padre Jonas Padre Marcelo Padre Antônio Maria Padre John Carlos Não é por isso que nós somos melhores do que os outros Televisão engana As pessoas ficam pensando Uh, ele é da televisão Logo é melhor Não Logo chega mais longe Só isso Vale Aquele que cuida de você Todos os dias que está perto de você Esse pai e mãe Falar de longe é bonito Falar de longe é bonito Não dói nada Falar de perto Acompanhar Estar ali Exige amor E perseverança Por isso Os melhores astros Da sua vida São o pai e a mãe Estrela de televisão É bonito de vez em quando Mas as grandes estrelas São o pai e a mãe E o seu filho querido Então a gente canta essa utopia linda De ficar apaixonado pelo pai e pela mãe Morrer de saudade quando está longe E os pais morreram de saudade dos filhos Isso é o sonho de um país Que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro Porque então é sinal de que não esqueceram Cantem comigo Oh 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 E é das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquetava A família se ajeitava, lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não falta Seu sorriso, seu olhar Quero ouvir vocês! Música E eu tantas vezes de meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um, ele afagava E perguntava quem fizer este pulinho E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava Com o sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinando Meio louco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol foi Canta aí, vó Sardade, né? Música Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam Do desquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chamei isso de utopia Eu a isso chamo Paz Esta próxima canção Eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Como eu sou um compositor obediente Depois de 40 anos cantando Os bispos Três ou quatro deles Me disseram Você matou Jesus E deixou Jesus morto Falei, o quê? Você fez um seto galileu E termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei Pensei Rezei E hoje Eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe De um certo galileu Às quatro vocês cantam comigo E à quinta Eu peço que vocês escutem Um certo galileu Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama Se esvador Vitor E amei O fenômeno Do jovem Pegador Que tinha Tanto Amor Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Encheu o coração De paz Tão infinita E o povo Era Jesus De Nazaré Sua fama Se esvador E todos E o povo É Corre Todos Aquele pecador Que tinha Tanto Naquelas ruas Naquele chão Naquele poço E em casa do Simão Naquela velva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu jeito que Seu jeito puro Que o EPicina Ah! Um certo dia ao tribunal Alguém levou o chave em lugar Ninguém sabia o que foi o mar E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados Que mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou E após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais E está bem junto ao pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco fez estar Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia lutará E um dia lutará E um dia lutará E um dia lutará Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Esteja com Deus Proclamemos o Cristo vivo Sempre Depois do louc�его A Israel lilac O Senhor esteja com os kanões Atleta A garanta Beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho as nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Verguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando o teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa lida. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. Só lembro que a noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. As avemarias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, mãe de Jesus, ave Maria, mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, chegava lá em casa, chateado e cansado. E rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, as coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente. Minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Venho saudade daquele tempo, que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, mãe de Jesus. Ave Maria, mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar com meu Deus Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Se puder põe a mão no seu coração agora E vamos pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo Espírito de verdade Que perscruta o íntimo de nós Que conhece o íntimo do seu coração Vamos pedir ao Senhor Que nos dê um coração novo Ele que conhece o nosso coração Nos purifique e nos perdoe Para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia Conheço um coração tão manso Humilde e sereno Que louvo ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Pega seus braços Vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, fogo de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo E não sabe E compartilhar Pega seus braços Pega seus braços juntos Canta Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar meu coração Agora eu vou com vocês Lava Lava, purifica Lava, purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos Derrama sobre nós Derrama sobre nós Água do amor O Espírito de Deus Eu quero ouvir só você agora Graças bem-vindos, poxa Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, povo de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou o povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido E te faço o meu pedido E depois encheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Eu te ofereço No deserto No deserto andava Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó E o pó da estrada Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava As vezes custava A crer no amor O povo de Deus O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou teu povo Também sou teu povo Também sou teu povo Estou nessa estrada Perdoa-se E as vezes Não creio em mais nada O povo de Deus Também teve fome E tu lhe mandaste O pão lá do céu O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Cantando deu graça Provou o teu amor Teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Tu és Tu és O povo de Deus a luz já restou, a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvoros, seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada, também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada, também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Cada dia mais perto... Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu estou feliz, muito mais feliz. Viver como Jesus, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu estou feliz, muito mais feliz. Convindo o que eu estou feliz, muito mais feliz. Convindo o que eu falei, ela me olhou. E disse que era lindo o que eu falei. E de mim, eu não falasse tudo de uma vez. E lembro de novo, num sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus adorou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sabia E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Foi com paz feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sabia E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Coloquei o seu postinho e a sorrir E de tantas mentiras e fiel Amar como Jesus adorou Amar como Jesus adorou Viver como Jesus Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormia Eu sei que eu dormia Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti E junto a ti hei de seguir Sim, eu irei E saberei Como chegar ao fim De onde vim A onde for Por onde irás Irei Também Vem Vem Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Que invadirá o teu coração Sim, eu irei E aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que tens em mim E a tua luz Vem A luz Vem 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 Eu te farei Da minha vida Participar Viverá Sem minha vida Viver em mim É o bem maior Sim, eu irei E viverei A vida inteira Sim, eternidade E é na verdade O amor vivendo Sempre Em nós Vem, que a terra espera Vem, que a terra Vem, que a terra espera Vem, que a terra espera A paz A paz A paz A paz A paz Música A Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Pois, oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina Senhor, neste lugar. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Que não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo E perguntou de novo no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sou muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir Fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto Você chega perto deles Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se a gente parecesse Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem na ré Menina que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Maria que o povo inteiro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado. Mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo. Esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado sem rezar como eu devo. Eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. 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 Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do disquítio ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz 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 A minha também Eu a isso chamo paz Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos mãos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchêno e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Sejam feitos vossos projetos Aqui na terra Aqui na terra Antecipando o que será viver no céu O pão nosso de cada dia Que adai a nós e ao nosso irmão Como fruto de quem trabalha e constrói esta nação E perdoai-nos os nossos egoísmos E prometemos perdoar também a quem nos ofender Pra não sermos instrumentos de egoísmo e de opressão Libertai nosso coração Pois teu é o poder Livrai-nos do mal Teu pai também trabalha Livrai-nos do mal E nós trabalharemos pra fazer o mundo mais igual Livrai-nos do mal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O silêncio está rezando Uma oração por seu irmão Muita gente vive sem amor E tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor Solidão não existe, não Solidão não existe, não O silêncio está gritando Pedindo paz Gritando amor O silêncio está falando Põe teu amor No teu Senhor Muita gente vive sem amor E tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor Solidão não existe, não Solidão não existe, não Solidão não existe, não Solidão não existe, não Amém